Agora, o telefone pra falar com o Júnior é 0 operadora 31 2109-3003 E teu celular também 8781-3422 Obrigado você Júnior, ótima tarde, bons negócios pra você Obrigado Kennedy, um abraço TVK negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas De volta com mais ofertas pra vocês do Vale do Aço, da Greville, em Peugeot Adilson, boa noite, como é que vai, tudo bom? Boa noite Kennedy, prazer Primeira vez aqui com a gente, não é isso? Isso mesmo Então vamos lá, vamos ver se é bom de preço Adilson Seminovos, ou seja, usados, revisados e garantidos pela Greville, em Peugeot Primeiro carro que eu tenho, 207, é isso? Isso mesmo, 207 XR 1.4, completo de fábrica Tá saindo pra nós a 32,5 Fiesta, um Fiesta completo também Fiesta tá saindo pra nós a 23,990, também um carro completo 23,990 é completo Gol branco G5, top de linha, um carro completo Tirado de fábrica, o único dono É um carro pra nós aqui, semi-novo, muito novo Pra quanto? Tá saindo pra nós aqui, 29 Para a Tia é o próximo, a Trackfield, é isso? Isso mesmo, a Trackfield, uma série limitada Tá saindo pra nós aqui, o carro completo A 38,990 Força Classic, tá saindo ali, 1.0 De 2008, 2009 24,990 Fiesta no prata, tá saindo pra nós a 17,990 Com vidro, trava e alarme Carro muito novo, semi-novo pra nós aqui, é carro zero Tritideia também, carro completo, a cor que mais sai no mercado 2007, 2007, tá saindo pra nós 38,990 Muito bem, pra obter informações desses carros Ligue 0, operadora 3,1 3829 15,00 Tem um celular também que possa falar com você ainda hoje? Celular 8799 0109 Fala com a Adilson Adilson, obrigado a você, uma ótima noite Bons negócios, tá bom? TV Car Negócio pra gente é coisa séria Próximas ofertas De volta em Teoflotone Na Greenville, em Peugeot Barbosa, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, gente Vamos lá pras ofertas de zero quilômetro Começar com a Hogar É a picape do momento, né? Motor 1.6, roda 15 Maior caçamba da categoria Maior capacidade de carga 740 quilos, é isso? Isso, 742 quilos Muito bem O carro tá saindo por 41,900 1,207? 1,207 X line Esse carro também, outro carro que tá com bonificação Pro mesmo carro, tá com mais a partir de 27,900 2,27, presença spec Carro completo Carro com airbag duplo Free ABS Aero 16 Pedida do carro é 54 mil Passion, esse é o modelo sedã? Isso, é o Passion XR O Passion vem com motorização 1.4 também Todo ele? Não, tem ele motor 1.6 Ah, tem ele 1.6 Com as versões, essa é a versão XR É a mais simples? Isso, é a versão mais simples Mas vem com ar, direção, vida e trava Ah, muito bem E ele sai a partir de quanto? Esse carro tá 39 Temos um Gol G5, 2008, 2009 Gol G5 básico Carro de 26,500 Tem outro Gol G5 Carro 9,10 Esse é completinho Esse é mais novo, né? Completinho, 9,10 Carro de 25 mil km rodado Pedida do carro é 31 Muito bem, se você quiser obter informações desses e outros carros Tem que ir pra cá É 0, operadora 3,3 3,5, 2, 2, 55, 66 Ou pelo celular, né? 8,8, 8,8, 27, 8,4 É isso aí Obrigado você Barbosa Obrigado, Kennedy Ótima tarde, bons negócios, tá bom? TV Car Negócio pra gente é coisa séria Próximas ofertas Atenção para essa promoção Amortecedores dianteiro original do Gol R$ 62,00 à vista Amortecedor traseiro original do Gol A partir do ano 95 R$ 65,00 à vista Óleo de motor VS20W50 R$ 7,50 Autopeças do Santos O carinho que o seu carro merece 0, operadora 3,3 3,2, 7,8 14,7,5 De volta com mais ofertas pra vocês Agora eu tô em Teoflotone E eu tô na Total Chevrolet Chega mais Ivan Dias Como é que vai meu querido? Grande amigo O Prisma Nós temos aí o Prisma Ele vem em duas versões Vem 1.4 e 1.0 E o preço dele é a partir de R$ 29.800 É caro de R$ 33.000 De R$ 34.000 Corsa Sedan Esse vem completo É a linha Premium Né? Esse carro já tem ar-condicionado Direção hidráulica Vidro elétrico Hoje ele tá só R$ 38.900 Olha, só Classique Classique aí é imbatível Esse é um carro E o preço dele hoje Vocês podem certificar Nunca houve isso R$ 26.990 O Celta Ele vem na versão Duas e quatro portas Preços imbatíveis Tá? Preços imbatíveis E também você vai ter o benefício Do IPVA grátis A partir de R$ 24.500 Tem ele Olha só que legal Você quer obter mais informações A respeito desses e de outros veículos Tá fácil Ligue pra cá agora Zero operadora 33 3522 3690 Muito bem E o celular 33 8825 2629 Pode ligar e certificar Muito bem Ivan, muito obrigado a você Grande abraço Ótima noite Bons negócios pra você Tá bom? Obrigadão É isso aí Final do TVK Eu volto amanhã Trazendo pra vocês mais ofertas Lembrar do nosso site www.programatvk.com.br Entrem classificados E anuncie você gratuitamente Quero lembrar também Do nono salão do Automóvel TVK Dias 22, 23 e 24 No GV Shop Você não pode perder Todas as concessionárias Do Grupo TVK Estarão lá expondo veículos maravilhosos Zero quilômetro usado De todas as marcas e modelos Venha correndo Ótima noite pra você Que Deus te abençoe Que Deus prospere sempre na sua vida Beijo no coração E a paz do Senhor Jesus Cristo Estejam com todos Boa noite pessoal Até amanhã Obrigado Tchau